Música Fala ai galera, beleza? Bom, estamos ai de volta com mais um vídeo Dessa vez, porra cara, muita gente preocupada Porque eu comecei a jogar o Team of Saved essa semana Hank vai parar de jogar pó Não galera, Hank não vai parar de jogar pó Fica tranquilo, a gente só está vendo um joguinho diferente Não precisa, ah velho, meu Deus, Hank, você não vai mais soltar os vídeos Vamos soltar os vídeos e vamos continuar fazendo ai O nosso percurso Não se preocupem, pó é um porto seguro É um jogo muito bom, eu não pretendo parar de jogar ele Mas de vez em quando é bom a gente, né Dar uma brincada ai, dar uma olhada Realmente o que que está vindo ai no mercado Enfim, gosto para tudo Vamos sempre, né, botar isso na cabeça E tentar respeitar todos, cada um com seu gosto Como eu sempre disse Não me peço para falar mal do diabo Eu falo o que eu acho realmente do jogo Ele tem lado positivo como tem lado negativo Então né galera, vamos abrir essa cabeça ai Não dá para ficar só na mesma coisa Mas enfim, vamos lá Estamos com as gemas verdes aqui E o prenúncio da morte, parte 2 E hoje vamos falar sobre as gemas suportes Tá, como programado Bom, não vamos perder muito tempo aqui Eu botei aqui o muralho, é o único char que eu mexi Agora no stand, o resto está tudo ai Ainda uma zona, eu nem distribui os pontos Então, enfim Botei um arquinho aqui só para a gente ver Algumas skills, né, um burning arrow Que a gente já viu no passado No vídeo passado E aqui só para a gente conseguir exemplificar Mais ou menos como é que funciona Cada gema Mas gemas bem mais tranquilos Não tem muitos também Então, eu acho que hoje o vídeo Vai ser um pouquinho mais curto O que é bom para alguns ai Que não gostam de mim não Vamos lá Nossa primeira gema qual é? Vamos ficar com Ard Cold Damage Muito semelhante a Ard Lightning Damage A gema azul que a gente já viu Essa aqui, ela fornece code Damage A algo que você linkar ela Ou seja, pode ser spell Pode ser skill Pode ser Aura Não, a aura não funciona Na verdade Poderia ser, digamos O Molten Shell Também quando a hora que explodir Com o combinho lá do Cache na mage take Também já vai dar mais dano code Então, enfim Pode linkar onde você quiser Tá, então só para exemplificar Aqui temos o Burning Arrow Dando 22 58 de fire E physical damage Se a gente botasse ali Um ad code damage Olha lá Ela vai estar dando De 6 a 8 Code damage Como está dizendo Na gema Beleza Nada muito Mais do que isso Adicional a Curse A Curse Nossa Isso aqui eu achava Que era uma porcaria Galera Uma porcaria No começo do jogo Nunca ninguém vai usar A Curse Vai Vai ter que usar Nós já vimos que Se você for para o lado Do crítico Você vai ter Que usar Vai ter que colocar a Curse Você tem que acertar O personagem Galera Que você quer bater Senão não adianta Isso não vai dar dano É aquela velha História Você não mata O que você não acerta Não adianta você ter Um milhão de DPS Se você não acertar O teu alvo Então A Curse é importante A gente não vê Muitas builds Que utilizam a gema Porque realmente Você gastar um ponto Você gastar um dos slots Para usar uma Curse É uma coisa doída Mas Às vezes você gasta Um slot Para ter uma Curse E você poupa muito Outros pontos Na árvore de talento Por exemplo Aqui Aqui tem bastante A Curse Aqui para o lado Da Archer No caso Aqui esses três pontos Teria esses três pontos Aqui também Então às vezes Você resolve Colocar uma gema Dessa E você ganha Sei lá Seis pontos Sem precisar investir Vai Da sua build Tá Mas a Curse Faz isso A Curse Te dar a Curse Nada muito declarado Também Vamos lá Bind Bind a gente pode Também colocar Em qualquer Skill Tanto é Spell Skill Enfim E Ela vai 10% de chance Do bind Enemies O que esse bind Faz Ele faz com que O inimigo te erre Então Você tem chance De dar bind No inimigo No teu ataque Na tua spell Enfim E esse inimigo Ele vai te sacar Com o status Bind E ele vai te errar Né Ele vai te errar Como se você estiver cego Realmente Né Então Também nada muito declarar Cast On Critical Strike Galera Asterisco Nessa Poioca aqui Por que Porque é uma gema Complicada Tá É uma gema Fantástica É Uma gema Fantástica Depois que eu fiz A primeira build Dela Eu fiz mais umas 4 builds Com ela Depois que você Entende a mecânica Dela Nossa Dá pra você fazer Combinações Exuberantes Digamos assim O problema é você Entender Como ela funciona E colocar ela Em prática Funcionando Tá Nós vamos ter Vídeos ainda A ideia A ideia É a gente fazer Vídeos Sobre builds Eu vou mostrar Algumas builds De Cast On Critical Pra vocês Mas ela não é Uma gema Tão simples De fazer funcionar Tá Eu vou explicar O que ela faz Agora Ela O que ela Faz Tá E depois Mais tarde Quando a gente Começar A parte Da etapa De vídeos De builds Aí a gente Vai mostrar Ela E a junção De toda Uma build Em volta Dela Tá O que a cast Um crítico Somente Ela faz Support Attacks Have 50% De chance To cast Supported Spells When you Create An enemy E você Não pode Utilizar As Spells Que estão Linkadas Nela Então Primeira coisa Todas as Spells Galera Somente Spells Somente Magias Que estiverem Linkadas Com ela Você não Pode soltar Elas No avulso Avulsamente Não sei se existe Essa palavra Então se eu tenho Uma fireball Linkada Nela Essa fireball Vai estar Apagada Para mim Eu não posso Soltar Nela Porque está Linkada Nela Ótimo Tudo bem Aqui está Dizendo Level 1 Eu tenho 50% De chance De soltar As Spells Que estão Linkadas Nela Mediante Um crítico Meu Tá Então é Isso Eu soltei A Burn Arrow Digamos Assim Eu boto Aqui Cast Um crítico Junto Com a Burn Arrow Ótimo Eu posso Soltar Burn Arrow Posso Por que Porque a Burn Arrow Não É Spell Se Se Você Quiser Colocar Uma Spell Para Soltar Uma Cast Um Crítico Você Não Vai Conseguir Por que Porque a Gemma Está Dizendo You Cannot Cast Supports Directly Ou seja Toda Hora Que você Linkar Uma Spell Nela Você Não Vai Poder Usar Essa Spell Então A Spell Não Pode Ser Utilizada Para Acionar Essa Gema Você Tem Que Ter Uma Outra Gema Que Não Seja Spell Para Acionar Ela As Mais Comuns São A Barrage Né E As Veio Spectral Troll Também E A Kinect Blast São As Três Mais Famosas A Barrage É Mais Famosa Por que Porque A gente Vai Ver Lá Na Frente A Barrage Mais Famosa Então Eu Solto Digamos Uma Barnearo No Inimigo Dessa Barnearo Vai Ficar Dando Opa Barnearo Critou Inimigo Critou Beleza Vamos Para a próxima Etapa Critou A gema Te dá 50% De Chance De Soltar As Outras Spell Que Estiverem Lincadas Nela Continua Soltando Barnearo Não Tá Critando Não Tá Critando Não Tá Critando Opa Critou No Inimigo A gema Te dá 50% De De Outras Spells Que Estão Nela Então Não É Sempre Que Num Critico Você Vai Soltar As Outras Spells Que Estão Nela É Chance É Assim Que Essa Gema Funciona Não Queiram Usar Ela Desde o Começo Que Ela Funciona Desde o Começo Do Jogo Ela Precisa De Muitos Estatos Específicos Para Funcionar Que A gente Vai Conversar Depois Tá Mas Esta É A Famosa Castion Critico Vamos Lá Castion Death Castion Death É Você Você Linka Ela A Outras Spells Tá E o que Quando Você Morrer Essas Spells Elas vão Ser Acionadas Automaticamente É Como Se Você Linkasse O Castion A Maze A Partir De Um Dano Você Aciona As Outras Spells Aqui É Quando Você Morre Ele Aciona As Outras Spells Ah Henk Que Porcaria Bom Eu Não Costumo Usar Muito Essa Gemma Também Tá Mas Não É Tão Porcaria Dois Motivos Primeiro Essa Gemma Aqui Ao Subir De Level Vocês Estão Vendo A Level 1 Ao Subir De Level Ela Aumenta Muito Da Spell Que Você Vai Soltar Então Existem Até Algumas Builds Engraçadas Que O Carvai Se Joga No Meio Do Boss O Boss Mata Ele E Depois O Boss Morre Porque Ela Aumenta Muito Dano Da Spell Que Está Linkada Nela Então O Boss Mata Ele E Consequentemente O Boss Se Quando Você Morre Ela Vai Soltar A Spell Portal Automaticamente Né Fim Cast On Death Faz Isso Chain Chain Ela É Uma Gema Também Eu Não Utilizo Ela Muito Mas Algumas Builds Utilizam Tá Preste Atenção Ela Dá Projeção Para Projéteis Projéteis Né Então Ela Vai Fazer O Que Vamos Ver Aqui Na Prática Eu Vou Colocar A Chain Aqui Junto Com A Burning Arrow E Vou Soltar Aqui Vocês Vão Ver Que Eu Vou Soltar A Burn Arrow Ela Vai Pular 2 Targets Atrás É O Que Está Dizendo A Chain Você Acerta O Inimigo Da Frente E Ela Vai Pular Duas Vezes A Mais Com Essa Skill Lembrando Que Dá 50% A Menos De Dando Level 1 Ela Pula Para Os Inimigos De Trás É Como Se Fosse Um Chain Lightning Da Vida Então Chain Faz Isso Cuidado Com Esse Menos 50% Lese Da Major De Que Isso É Bastante Coisa Chain To Flea Chain To Flea Nada Mais É Do Que Você É Como Se Fosse O Blind Mas Quando Você Acerta O Inimigo Com Chance To Flea O Inimigo Entra Digamos Em Desespero E Ele Corre De Você Ele Corre Para Longe Por Um tempo Pequeno Mas Ele Corre Para Longe Como Estivesse Com Medo De Você Então Digamos Tá Vindo Uma Caveira Na Direção Vou Acerto Uma Flecha Na Cara Dela Acionou Chance To Flea A Caveira Começa A Correr Para Outro Lado Como Se Tivesse Com Medo Tá Beleza Cold Penetration Cold Penetration A gente Já viu Lighting Penetration Nas Gemas Azuis E Aqui Está Chegando Cold Penetration Nada Demais Também As Gemas Que Dão Cold Vão Se Beneficiar Dela Porque Vai Penetrar Em 18% No Cold Resistance Do Enimigo Começando Em 18 Vai Até Acho Que Aumenta 1% 1% Por Level Então Deve Chegar Nos 28 Culling Strike Culling Strike Algumas Pessoas Vivem Me Perguntando Assim Também Culling Strike Funciona Da Segunda Forma Você Pode Usar Ela Tanto Em Spells Como Atacos Em Qualquer Coisa Acionou Lá É o Seguinte Você Vai Dando DPS No Inimigo Quando Esse Inimigo Chegar A 10% Ou Menos De Vida Você Não Precisa Terminar De Matar Ele Esse Inimigo Vai Explodir Vai Morrer Automaticamente Automaticamente Você Não Precisa Terminar De Matar Ele Então Chegou O Inimigo Chegou A 10% Ou Menos Não Importa Se É Boss Não Importa Se Dessa Gema Você Vai Ganhando Mais DPS Ela Vai Aumentando O Damage Da Gema Que Está Linkada Nela Também Tá Então Curnestrike Faz Isso Enhança Enhança Eu Estou Com Uma Level 1 Aqui Ela Lá É É O Trio Lá Que Eu Lembro Enhança Empower Enlighten A gente Já Viu A Enlighten Estamos Vendo A Enhança Agora Ela Precisa De Muita Experiência Como Vocês Estão Vendo Como A Enlighten Também Já Tinha Falado E Ela Faz O Que Ela Aumenta A Qualidade Das Gemas Que Estão Linkadas Nela Observação Ela Aumenta A Qualidade Das Gemas Que São Ativáveis Ativáveis Ou Se Eu Colocar A Enhança Junto Com Uma Chance To Flea Que Não É Uma Gema Ativável Ela Não Vai Funcionar Antes Ela Funcionava Agora Não Funciona Mais Então Ela Precisa Ser Uma Gema Ativável Como A Burning Arrow A Burning Arrow É Uma Gema Ativável Você Precisa Vim Ativar Ela Na Mão Então Ela Colocando Uma Ance Junto Com A Burning Arrow Ela Vai Aumentar A A Qualidade Dessa Gema Que Ela Está Linkada Independente Se Se Não Me Engano É 6 12 18 Acho Que É Isso Agora Não Lembro Não Lembro Direito Tem Uma Level 20 Ali Mas Acho Eu Acho Que É 6 12 18 Tá Acho Que É Isso Aí A Qualidade Que Ela Vai Aumentando Tá Bom Faster Attack Agora Pode Colocar Um Asterisco Aqui Na Faster Attack Por Que Porque É Uma Gema Muito Utilizada Grande Parte Das Builds Usa Ranger E Até Mesmo Depois Da Implantação Da Multistrike Ela Continua Sendo Utilizada Então Ela Faz O Que Ela Aumenta O Attack Speed Só Isso Fácil De Entender Então Eu Tô Atacando Aqui Vocês Não Vão Ver Muita Diferença Eu Tô Atacando Aqui Nessa Velocidade Ó Tá Ó Eu Coloco A Faster Attack Ó Ela Vai Atacar 25% Mais Rápido Talvez Você Não Esteja Vendo A Diferença Mas Ele Tá Atacando Mais Rápido Isso Faz Diferenças Opa Por Isso Não Tá A Meme Tipo De Build Você Ter Attack Speed Principalmente Em Build De Tornado Shot Ou Mesmo Batendo Lá De Perto Tá Mas Batendo De Perto Ainda Você Tem A Opção Da Multistrike Onde A Faster Attack Agora Entra Como Uma Luva Para Essas Gemas De Projetos Bom Vamos Lá Faster Projectles Bom Vamos Lê O que Ela Faz Aumenta Em 20% Projeto Da Beleza E 50% Increase Projeto Speed Acho que Vocês Não vão Conseguir Ver Aqui Muito Mas Na Teoria O Projeto Ou seja Depois Que Sai Da Mão Do Personagem O Projeto Ele Anda Mais Rápido Ele Vai Dar Mais Dano Bom O que Isso Pode Influenciar No Caso De Um Projeto Que Já Seja Rápido Não Vai Influenciar Tanto Mas Por Exemplo Uma Spectral Troll Uma Spectral Troll Você Já Utilizou Ela Já Mostrei Ela Como Funciona No Video Passado O Arco Da Spectral Troll É Uma Parábola Ela Vai E Volta Vai Volta Você Tem Uma Distância Desse Arco Quando Você Coloca Um Increase Projeto Speed Esse Arco Aumenta Muito O Projeto Ele Vai Muito Mais Longe Antes De Voltar Além Do Que Dá Mais Dano Então Fast Projeto Faz Isso Vamos Lá Fork Fork Ele Funciona Parecido Vamos ver Aqui Parecido Com a Chain Ó Parecido Com a Chain Só Que Ele Faz O Que É Como Ele Diz Ele Dá O Fork Faz Como Se Fosse Um Garfo Ele A Partir Do Momento Que Ele Bate No Inimigo Da Frente Ele Se Divide Em Dois Ó Tá vendo Ó Ele Se Divide Em Dois Tá Também É Uma Gema Muito Utilizada Pelo Menos Eu Nunca Utilizei Ela Em Build Algumas Beards Utilizam Ela Assim Lembrando Que Ela Também É Ó Tomem Cuidado Com O Less Da Mage Ali Greater Multiple Projects Asterisco Nessa Gema Porque Essa Gema Você Vai Utilizar Mais Cedo Mais Tarde Você Vai Utilizar Uma Greater Multiple Projects Ou Também Conhecida Como GMP Vamos Lá O que Ela Faz Na Prática Vou Mostrar Para Vocês Aqui Estou Soltando Uma Flechinha Como Vocês Estão Vendo Vamos Colocar Uma GMP Agora Estou Soltando Olha Quantas Flechas São Várias Flechas Projétil Muito Bom Isso Aqui Funciona Com Muitas Skills Que Sejam Projétil Presta Atenção A Segunda Linha Que Eu Falei As Dicas Primeiro Vídeo Projétil Suportes Para Projétil Então Tem Que Ser Projétil Não Adianta Que Você Vai Botar Um Arc Que Não Vai Sair Cinco Arc Precisa Ser Um Projétil Então É Uma Gema Multilizada Aumenta O Número De Projétil Que Você Solta Em 4 Mas Olha Lá 35% Less Projétil Da Mesa Então Você Vai Dar Menos Dano Você Vai Dar Menos Dano Tá Beleza Eu Já Vou Pular Direto Aqui Para Lesser Multiple Projétil Que É A Irmã Da Greater Ou Seja A Lesser Também Conhecida Como LMP Ela Faz Algo Muito Semelhante A Greater Só Que Ela Te Dá Dois Projétil Apenas Em Vez De C4 Ela Te Dá Dois Projétil Né E Com A A Também Ela Não Te Tira Tanto O Dano Tanto DPS Aqui Ela Diminui 25% O Dano Enquanto A GMP Diminui 35% E Essa Diferença 10% Faz Muita Diferença Faz Muita Diferença Mesmo Tá Na Projeção Uma Build Vamos Lá Hipotermia Essa Hipotermia Ela É Uma Gema Nova Veio Agora Com Expansão E Ela Faz O Que Ela Tá Level 11 Aqui Eu Não Tinha Como Comprar Uma Level 1 Porque Eu Não Tenho Ainda Outros Chars Para Pegar Level 1 Mas Enfim Vamos Ler O Ela Faz Level 11 30% More Dime To Chilled Enim Ou seja Inimigos Que Estiverem Slow Vão Receber Mais Dano No Caso Eu Não Sei Quanto É Acho Que Level 1 Deve Ser 20% E 10% Chance To Enim To Freeze Enim While Chilled Ou seja Enquanto Os Inimigos Estiverem No Estado Chilled Ou Estiverem No Slow Eles Têm 10% A Mais De Chance De Die Freeze Ou seja De Congelar Então É Uma Gema Aumenta Dano Quando Estiver No Estado Chilled E Aumenta Chance De Freeze Enquanto O Inimigo Estiver No Estado Chilled Ice Bite Também Ela Veio Agora Com Expansão Vamos Ver Mesma Coisa Level 11 Level 1 Não Lembro Quais Os Estatos Mas 50% De Chance De Ganhar Uma Frenzy Charge Matando Um Inimigo Congelado Então Matando Inimigo Congelado Você Tem Chance De Você Começar A Construir Friends Charges Mais Uma Possibilidade De Construir Friends Charges No Jogo E Ele Aumenta Também A Possibilidade De Você Dar Freeze Ao Inimigo Em 10% Então Provavelmente Aquele 10% Ele Não Aumente E Vai Aumentar A Chance De Você Ganhar Um Friends Charge Também Nada Mais Muito A Declarar As Duas Fariam Mas Enfim São Dois Otis A Mais Que Você Teria Que Ter Na Projeção Da Tua Build Manalite Manalite É Uma Antiga Você Pode Utilizar Ela Ela É Apenas Suporte Como Vocês Estão Vendo Na Gema Em Qualquer Skill Skill Spell Etc E Ela Faz O Que Ela Suga A Mana Uma Porcentagem Do Seu Dano Vai Ser Sugado Em Mana Muito Utilizado Para Build Que Não Tem Uma Regeneração Alta De Mana E Precisam Recuperar Aquela Mana Para Continuar Soltando A Skill Então As Vezes A Pessoa Precisa Usar Uma Mana Elite A A A A A A Possibilidade De Mana Elite Com Essa Skill Mind Drinker Ele Te Dá Mana Elite De Physical Attack Então As Vezes As Pessoas Preferem Virem Para Esse Lado Uma Gema Também Equipamentos Luvas E Cintos Eles Têm Tendências A Anéis Também Eles Têm Tendências A Vim Com Mana Elite Então As Vezes Você Consegue Suprir A Necessidade Utilizando Um Equipamento Desse Para Não Ter Que Utilizar Mana Elite Né Multiple Traps Bom Nós Vimos Que Existem Algumas Traps Como A Fire Trap Que Foi Lançado Foi Mostrado No Vídeo Passado Não Trouxe Agora Aqui Para Mostrar Para Vocês Até Deveria Ter Trazido Realmente E Ela Faz O Que Ela Adiciona Três Duas Traps A Mais Então Assim Você Eu Soltaria Aqui A Trap No Chão A Fire Tentem Ver No Vídeo Passado Aqui Realmente Agora Eu Errei Deveria Ter Trazido Uma Trap Enfim É Você Adiciona Uma Trap No Chão E Ela Vai Soltar Duas Traps A Mais Tá Ou Seja Vai Soltar Três 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 Traps Seguidinhas Uma Da Outra Não No Mesmo Lugar É Seguidinhas Uma Da Outra Tá E Compensação Essas Traps Elas Vão Dar Menos Dano Olha Quarenta Por Cento Less Damage Vão Dar Menos Dano Tá Beleza Também Nada Muito A Declarar Aí Projétil Ataque Da Mage Pode Botar Asterisk Nessa Gema Também Provavelmente Você Vai Indo Pra Um Martyr Alguma Build Que Utilize Entonado Shot Split Ar Alguma Cois Assim Você Vai Querer Utilizar Essa Gema Né Ela Aumenta Ali Como Ela Já Tá Dizendo Aumenta O Dano Do Seu Projétil Em 30% Level 1 Em Compensação O Projétil Ele Perde Attack Speed Ou Seja Ele Não Vai Tão Mais Rápido Aí Né A Pierce Pierce Vou Tentar Mostrar Pra Vocês Na Prática Mas O Pierce O Que Que É Quando Você Atinge O Inimigo Da Frente Ele Tem Chance De Atravessar O Inimigo Então Vamos Ver Se A Nossa Bunny Iron Consegue Atravessar Alguma Caveira Aqui Tô Que Level 1 Ó Atravessou Matou E Atravessou Vocês Viram Ó Matou Atravessou Matou E Atravessou Viu Então É a chance De você Atingir O inimigo Da Frente De Ele Atravessar Esse Inimigo Atingindo Aí O Próximo Inimigo E Também Pode Dar Pierce No Próximo Inimigo E Assim Se Você Tiver 100% De Pierce Ele Vai Atravessar Todo Mundo Aí Né Então É Para Algumas Builds É Bem Interessante Utilizar Essa Gema Pierce Né Para Fazer Com Que Ele Atravessou Os Inimigos Point Blank Point Blank Você É Não Precisamente Precisa Utilizar Esta Gema Existe Uma Point Blank Também Na Então Se Se Você Não Quiser Utilizar A Gema Você Pode Utilizar Esse Point Blank Aqui Vindo Até Aqui Vai Muito Dar Construção Do Seu Personagem Mas Vamos Lá O que Point Blank Faz É Point Blank Aqui Os Teus Projéteis Quanto Mais Perto Você Estiver Do Seu Inimigo Mais Você Vai Dar Dano Em Compensão Quanto Mais Longe Você Estiver Do Seu Impacto Desse Projétil Menos Você Vai Dar Dano Então Vim Aqui Estou Com Esse Burn Arrow Colei Na Cara Do Inimigo Soltei Burn Arrow Ele Vai Dar 50% A Mais De Dano Agora Se Esse Inimigo Estiver Muito Longe Ele Vai Dar Cada Vez Menos Dano Cada Vez Menos Dano Então É Uma Gema Que Ela Vai Dar Mais Dano No Inicio Do Seu Movimento Do Projétil E Quanto Mais Projétil Se Movimenta Menos Dano Ela Vai Dar Depois Tá Slow Projétil Diferente Do Faster Projétil Ele Também Aumenta O Dano Do Projétil Só Que Ele Diminui O Speed Ah Mas Por Que Eu Querer Diminuir O Speed De Um Projétil Meu Vai Em Alguns Casos Vai Primeiro Como Eu Falei Spectral Thraw As Vezes Você Não Quer Que Ele Faça Aquela Parábola Tão Grande Você Quer Que Ela Vai E Volte Rapidinho Porque Indo E Voltando Rapidinho Você Vai Dar Mais Dano Um Dano Mais Concentrado Então Mais Um Motivo De Você Querer Usar Uma Gema Dessa Talvez Um Spectral Outro Exemplo Clássico Bau Lightning Que A Dando Ticks De Dano Em Área Vai Dando Vários Danos Em Área Enquanto Ela Passando Pelo Inmigo Se Você Faz Com Que Ela Passe Mais Devagar Ela Vai Aceitar Mais Vezes Aquele Inmigo Certo Certo Beleza Então Outro Exemplo Que Você Pode Estar Utilizando Essas Slower Projects Vamos Lá Trap Trap Faz O Que Faz Com Que Uma Skill Se Transforme Em Trap E No Caso Essa Skill Não Pode Ser Melee Então Se Você Vier Com Cleave E Você Linkar Um Cleave Numa Trap Ela Não Vai Funcionar Então Tem Que Ser Uma Spell Ou Tem Que Ser Um Projétil Então Vamos Lá Dá Para Funcionar Com Banear Dá Olha Lá O Banear Agora Virou Uma Trap Opa Dá Para A Mostrar Multiple Traps Já Para Vocês Dá Para A Fazer O Combo Então Agora A Burn Arrow Ela Vira Uma Trap Eu Posso Soltar Essa Burn Arrow Pô Cara Essa Amadura Ela Está Realmente Me Encomodando Puta Agora Não Posso Usar Não Vou Poder Usar O Ai Meu Deus Que Que Eu Fiz Eu Precisava Da Amadura Por Que 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 Tá Pegando Aqui Eu Não Posso Botar Pô Cagar Com O Negocinho No Final A 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 Melo Não Vou Mostrar Para Mas Vocês Viram Ali Então Como Funciona Trap Trap Funciona Desse Jeito Que Eu Mostrei Para Vocês Ela Ela Solta Uma Trap No Chão E Quando O Inimigo Passar Por Cima Ele Vai Acionar Essa Trap Não Vou Voltar Na Cidade Procurar Um Negócio Não Senão Eu Perder Muito Tempo Mas Dá Para Vocês Entenderam Como Funcionou Soltei ali Atrás Daria Para Usar Multiplotrap Também Daria Ela Soltaria Três Traps E Aqui Por Final Também Uma Gema Nova Que Veio Na Expansão É A Trap And Mine Damage Ou Seja Linkando As Traps Nela Um Suporte De Minas Vai Dar Mais Dano Olha Lá Então As Minas E Traps Dão Mais Dano Diminui A Velocidade Com Que Você Joga A Mina Isso É Ruim E Diminui Ali Reduce Mine Lay Speed Que É O Lay Speed Eu Acho Que É Para Acionar Para Acionar Ela Uma É Para Uma Para Você Jogar E Outra Para Acionar Se Não Me Engano Tá É Isso Aí Então Ele Dá Mais Dano Também Mas Também Reduz Essas Duas Velocidades Como Por Um Exemplo Que A GMP Ela Te Dá Mais Projetes Mas Ela Reduz Também A O Dano Deles Que É Velha História Não Podemos Tornar Algumas Gemas Overpower Dá Benefícios Mas Também Tira Te Dá Malefícios Também E você Tem Que Saber Contornar Isso Aí Tá Beleza Galera Hoje O vídeo Ficou Mais Curto Coisa Boa Espero Que Tenham Gostado Essas Foram As Gemas Suportes Verdes E Vamos Agora Para Gemas Vermelhas Qual Título Esperem O Vídeo Mas O Título Já Tá Ponto Título De Impacto Beleza Espero Que Tenham Gostado Espero Teu Like E Eu Vou Estar Fazendo Um Outro Video Para A Comunidade Ontem Eu Vi Que Rolou Um Assunto No Facebook Uma Discussão Bem Acaorada E Decidi Que Eu Vou Fazer Um Video Para Ajudar Esse Pessoal Que Tá Começando O Game Com Essas Dificuldades Do Que Se Trata Espere Você Verá Se Você Está Seguindo A Comunidade Você Já Sabe Mais Ou Menos O Que Eu Estou Falando Valeu Fica Aquele Convite Para Você Vim Sempre Na Stream A Partida Uma E Meia E É Isso Aí Um Grande Abraço E Até Próximo E ós E E E E E E E Tchau, tchau.